Eu gosto de, se possível, interagir com as pessoas que estão participando. Então, se alguém, se eu fizer uma pergunta, ela me pudesse ser respondida por alguém, se for possível, eu não sei a dinâmica, mas se for possível, eu gostaria de ouvir a resposta. Eu me sinto, assim, eu me sinto melhor quando as pessoas interagem. Então, nós vamos falar sobre vida no campo, né? É o tema desses dias aí. Esse assunto, ele me empolga muito. Então, vocês me avisem a hora que eu tenho que parar, tá bom? Quando tiver faltando uns cinco minutos para parar, me avisem que a gente continua amanhã. O primeiro slide é uma citação mais geral. Desejar a todas as nações. Não é possível explicar a ciência da salvação. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. E eu vou dizer que o mesmo se dá com vida no campo. Não é possível explicar a vida no campo. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. Por mais que eu fale para os irmãos como é que é a vida no campo, ela não vai substituir a experiência. É muito difícil eu explicar. Para quem nunca comeu, por exemplo, graviola. Como é que alguém vai explicar qual é o gosto de graviola? Pode falar que ela é ligeiramente ácida. Ela parece com... Mas não dá para alguém explicar o gosto de algo. Muito difícil. A mesma coisa acontece com vida no campo. Então, é uma experiência que nós precisamos ter. Se a gente não consegue mudar de imediato, aproveita os feriados, as férias, toda oportunidade e vai para um sítio. Não adianta ter o hotel ou fazenda. O hotel ou fazenda é uma outra experiência. Vai para um sítio. Ou vai como voluntário, num período, para trabalhar mesmo. Ou vai fazer um curso. Aproveita as oportunidades para poder ter essa experiência. Não é como viver, mas já ajuda. Então, fica aí a dica logo de início, né? Que se você assistir essas quatro madrugadas, ela não vai substituir um dia de experiência no campo. Precisa ter uma experiência pessoal. Todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Uau! Que texto, né? Eu fico impressionado com a primeira palavra. Qual que é a primeira palavra que aparece? Todos. 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 Então, não é alguns, não é a maioria, né? São todos. Olha que promessa. Todos. Os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White. E lhe tem dado uma mensagem. Estarão livres dos muitos enganos. Olha que interessante que é a palavra seguinte. Que surgirão. Que tempo verbal está esse texto? Esse verbo. Qual é o tempo dele? O futuro. O futuro. Então, são enganos que surgirão nesses últimos dias. Eu fico impressionado com a bondade de Deus. Ele podia ter dado só uma folha para nós, né? Na Bíblia, se você pegar, abrir a primeira página da Bíblia, né? Primeira página da Bíblia tem o plano original de Deus para o ser humano. Lá na Gênesis 1. E Deus podia ter dado só mais uma página com os 10 mandamentos. Falaram, olha, aqui é o que vocês têm que seguir. Não, Deus deu todo aquele monte de livros, folhas, inúmeros versículos. Para nos ensinar, para voltar para a primeira página. Usou pessoas, usou exemplos, mandou o seu filho. E como se não bastasse, ainda mandou uma mensageira para o tempo do fim. Com mais de 100 mil páginas de instrução para a gente voltar para a primeira página. E com certeza, né? Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que iriam surgir novos enganos. Então, ele deu nova instrução. Se você não acredita no dom profético, você vai ser enganado. Ou eu já digo que você já está enganado. Então, precisa se valer das elucidações de Deus para os novos enganos do diabo. Porque ele não parou. Ele não dorme, não tira férias. Ele continua inventando artifícios, enganos, cada vez mais sutis, próximos da verdade. Então, nós precisamos nos apegar à mensagem do profeta do último tempo. Isso aí é uma condição, é essencial para a gente entender os enganos de agora. A maioria, acho que todos aí, têm computador, etc. Você, quando comprou seu computador há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei, ou mesmo ano passado, você instalou o antivírus. Só que o antivírus, se você não atualizar o antivírus, não adianta nada. Que vem vírus novo, e aí atrapalha a sua vida lá. Corrompe os seus arquivos, etc. O antivírus tem que ser atualizado. É igual a mensagem de Deus, ela é atualizada para nós. A Bíblia é eterna, para todos os tempos, mas tem que ter atualização do antivírus, porque tem vírus novo. Por que a gente atualiza o antivírus? Porque tem vírus novo. Por que Deus mandou a mensagem através do profeta do momento? Porque tem engano novo. E ainda a nossa dificuldade de compreender as coisas que estão escritas, ele detalhou no Espírito profecia. Eu já falei isso algumas vezes, já até escrevi isso, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. É uma história real. A minha sogra, ela era uma profissional, trabalhava fora, e ela contratou uma nova empregada, que disse que sabia cozinhar. Aí, no primeiro dia, ela deixou a listinha para fazer de coisas, entre as coisas, ela falou assim, tira um frango do freezer e assa. À noite, quando ela chegou, o frango estava assado, com plástico e tudo. Ela tirou do freezer, embalado no plástico, e assou. E estava ali sem temperar, sem limpar, sem tirar o plástico, sem picar, sem nada. Ela cumpriu o que a minha sogra pediu? Cumpriu. Não estava lá tirar o frango do freezer e assar? Foi o que ela fez. Ela acertou? Não, não acertou. Por que ela não acertou? Porque ela não sabia cozinhar. Nós somos essa empregada. Quando lemos na palavra de Deus alguma coisa, mas com a fraqueza da nossa mente, com a nossa incapacidade de conhecer a vontade de Deus, a gente tira o frango do freezer e assa. Aí, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, lançou mão de uma jovenzinha de 17 anos, só com o terceiro ano primário. E nos deu a mensagem, olha, tira o frango do freezer, tira o plástico, tem que descongelar, picar, temperar. Detalhou a sua vontade para nós. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido por décadas, por milênios de pecado. Nossa mente está endurecida. Nós estamos, sabe? Nós declinamos muito em capacidade. Na época de Abraão, não tinha Bíblia. Enoque não tinha Bíblia. E ele serviu a Deus. Foi um homem perfeito aos olhos de Deus. E nós, nem com Bíblia, nós precisamos de tudo explicadinho, tudo detalhado. E uma das explicações que tem na palavra de Deus, no Espírito e profecia, é onde devemos morar. Onde devemos morar. Tem todas as explicações para tudo. Como namorar, como tratar o idoso, como fazer evangelismo, como comer, como nos vestir, como educar filhos. Tem tudo, tudo. Fala um assunto que tem. Como ajudar o pobre. Às vezes a gente ajuda errado, viu? Eu ajudei muito tempo errado. Está lá. Beneficência social, explica. Como devemos ajudar. Bom, tem assunto para tudo. Mas o que nós vamos nos apegar hoje é sobre campo. Onde devemos morar? No campo ou na cidade? Quem que vai responder a essa pergunta? Planejar é do homem. Mas a resposta certa vem do Senhor. Está lá dito por Salomão. O homem mais sábio do mundo diz que a resposta certa vem do Senhor. Nem ele arriscou dar a resposta certa sendo o mais sábio do mundo. A resposta certa vem do Senhor. Então vamos buscar. Nós entendemos que os testemunhos de Ellen White foram dados para nos livrar do engano que surgiriam. E todos os que creem que Deus deu a mensagem para ela não serão enganados. Então vamos buscar nessa fonte a resposta. Está lá em Vida no Campo, página 44. Minha mensagem é Tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Isso foi dito em 1902. Nós estamos em 2021. E ainda em dúvida se devemos morar no campo ou na cidade. Existe possibilidade. Essa é uma mensagem. É uma ordem muito clara. Não precisa ser interpretada. Qual é a parte que está obscura nessa frase Tirai vossas famílias das cidades. Qual é a parte que está difícil de compreender? Que precisa de interpretação? E não tem nem grego e hebraico aqui. Isso aqui foi escrito em inglês. Língua viva. Qualquer um pode ir no original e ler. Se você não sabe ler em inglês, pega lá, põe no Google Tradutor e você vai ver que minha mensagem é Tirai vossas famílias das cidades. Se possível, quando der, quando chegar tal data, está dito Tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Não está difícil, irmão, de compreender isso. Está difícil. A mesma voz que advertiu a Ló que devia abandonar Sodoma, ordena-nos sair do meio deles e apartai-vos. Mensagem Escolhidas 2, 3, 5, 4. Algumas pessoas, mas isso é um conselho, né? Primeira coisa, se fosse só um conselho, se fosse realmente um conselho, é um conselho de quem? Conselho de Deus. Quem é louco de desprezar um conselho de Deus? Deus fala para a igreja de Laodiceia, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Vocês conhecem. E se nós atendermos esse conselho porque ele é só um conselho? O que vai acontecer? Nós vamos estar perdidos, né? Aqueles que não fizerem essa compra do que é oferecido pela testemunha fé e verdadeira, vão estar fora da redenção. Então, é um conselho de Deus? Tem que ser seguido o conselho de Deus. Agora, a ida para o campo é mais que um conselho. O que aparece em amarelo? Que palavra aparece? Ordena-nos. 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 Muito obrigado. Então, não é um conselho, é uma ordem. A mesma voz que advertiu a Ló, e a voz que advertiu a Ló, falou assim, olha, eu aconselho aqui, se você quiser sair da cidade, não, tem que sair agora. Ló se demorou. Só que hoje não vai ter anjo arrastando pela mão. Porque naquele tempo não tinha espírito de profecia, não tinha orientação. Hoje nós temos tudo isso. Então, pode ser que Deus, em algum caso, envie anjo para tirar pela mão, mas o método hoje é outro. O Senhor ordena-nos. É uma ordem de Deus. Ontem uma pessoa escreveu numa postagem minha, mas ir para o campo é ponto de salvação? Quando ouço essa pergunta, me arrepia, me dá uma dor na espinha. O que é ponto de salvação, irmãos? Ponto de salvação é só Jesus. Não existe outro ponto de salvação. É o único, exclusivo, ponto de salvação é Cristo. O que existe são incontáveis pontos de perdição. Tudo o que a gente sabe que é a vontade de Deus e age diferente é ponto de perdição. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um suco de laranja. Vocês sabiam que o suco de laranja pode ser um ponto de perdição? Você acredita que pode ser um ponto de perdição? Eu falei suco de laranja, tá? Não estou falando café nem refrigerante. Estou falando suco de laranja. Teve um pastor querido, Jorge Dias. Ele era ministerial da Associação Mineira Sul e ele veio pregar na nossa igreja aqui de Itapéu. E ele fez uma pregação que me ajudou muito. Uma pregação abençoada. A mensagem de Deus. Ele falou que naquele dia no hotel ele levantou logo cedo, foi o primeiro a chegar no restaurante e tinha uma jarra de suco de laranja já feita há algum tempo e quando a gente deixa o suco ali quietinho ele decanta, né? a parte mais sólida sobe. Aquelas coisinhas da laranja lá, as as polpinhas da laranja sobem e fica aquela parte mais líquida embaixo. E ele, uau, está do jeito que eu gosto. Ele gosta daquela parte grossa, polpuda. Aí quando ele foi se servir aquela voz que está sempre atrás de nós dizendo este é o caminho andai nele para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Falou a sua mente você gostaria de ser o segundo a tomar o suco quando o primeiro levou toda essa parte que você gosta? Aí ele se tocou que ele estava tendo uma atitude egoísta. Aí ele pegou aquela colherzona lá que aí mexeu tudo deixou tudo aquilo homogêneo e se serviu do suco como como deveria. Agora se ele ouve essa influência do espírito falando olha isso é um atitude egoísta e ele não, mas eu que levantei tem mil justificativas eu levantei primeiro quem quiser tomar sim que levante mais cedo e tal depois se a pessoa quiser diferente ele pede pro garçom é mil justificativas mas se nós não atendermos a voz do espírito numa coisa pequena irmãos significa o que? Rebeldia ah então suco de laranja é um ponto de perdição não é o suco é a nossa atitude em relação ao que nós estamos fazendo a desatender a voz do espírito Deus teve que expulsar os rebeldes do céu ele não vai levar rebeldes pra lá então nossa atitude não pode ser de rebeldia por mínimo que seja ah mas isso qual foi o pecado de Eva? se hoje Eva tivesse comido do fruto proibido ela não ia nem pra comissão da igreja ah uma coisinha tão simples comeu fruto mordeu fruto e o pecado de usar ah ele tocou na arca ele quis segurar a arca tá explicado gente a gente precisa entender que com Deus não se brinca Deus não se deixa escarnecer o que o homem plantar isso ele vai colher Deus é misericordioso bondoso longânimo não quer que ninguém se perca faz de tudo Isaías 11 o que ele fez pela sua vinha nada mais ele fez tudo tudo mandou os profetas seu filho seus anjos todo o céu cooperando pra nossa salvação mas Deus não pode tolerar a rebeldia porque o rebelde no céu não vai ser feliz e nós temos hoje uma ordem a ordem sair do meio deles e apartar devemos imitar Ló será que a gente deve imitar Ló veja o que aconteceu com Ló Ló perdeu sua família perdeu esposa se Ló não tivesse demorado pra sair ele não tinha perdido a esposa e provavelmente com a esposa em casa as filhas não fariam o que fez Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso não nos assemelhemos a ele o que Ló tinha? espírito demasiadamente vagaroso eu vou fazer eu vou eu vou me mudar pro campo mas primeiro eu vou me aposentar primeiro eu tenho que vender minha casa depois eu tenho que comprar um sítio primeiro eu tenho que esperar meus filhos estudarem eu tenho que cuidar do meu pai doente tenho que ficar aqui a gente acha mil justificativas pra nos demorarmos Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso não nos assemelhemos a ele a ordem de Deus é é a ordem de Deus é pra fazer com planejamento sim nós vamos falar mais à frente sobre planejamento mas o planejamento não é algo a longo prazo tem um conhecido meu que falou que ia fazer o curso de agronomia cinco anos fazer um curso de agronomia pra depois mudar pro campo ele não precisa fazer um curso de agronomia pra morar no campo vai demorar cinco anos estudando e vai aprender só a usar veneno vai perder a maior parte do tempo não vai ser nada útil então irmãos essa questão de adiar de ficar colocando condições não tem não tem sentido ah eu preciso vender minha casa mas por que precisa vender sua casa não precisa vender a casa vai pra um sítio alugado põe a sua casa à venda vai como voluntário num projeto missionário vai como caseiro aí quem paga aluguel você não paga aluguel na cidade paga aluguel no campo mesma coisa entende aluga a sua casa na cidade e aluga um sítio na hora que vender sua casa você compra um sítio sabe a gente costuma por muitas desculpas muitas desculpas para não fazer a vontade de Deus infelizmente ah eu não tenho condições como não tem condições quem dá as condições é o senhor qual é a condição de Israel passar 40 anos no deserto se alimentando do que eles produziam não Deus alimentou o povo de Israel como é que eles atravessaram o mar vermelho Deus abriu o mar nosso Deus é poderoso ele nos ama ele quer o melhor para nós tem um amigo que eu visitei faz pouco tempo ele frequentava o mercado desde o início já frequentava aqui a filhinha dele de 3 anos de idade 4 anos de idade não queria ir embora queria vir 4 anos de idade naquela época não queria ir embora e sempre perguntando para os pais quando é que nós vamos mudar para o nosso sítio ela falava assim sítio fazenda quando é que nós vamos isso e não tem mais interesse o pai se demorou hoje compraram um sítio eles compraram um sítio mas a filha não tem vontade de ela nem não quer ir perdeu perdeu o momento está com 17 anos já tem outros interesses então pode ser que a nossa demora aconteça o mesmo com o Ló a gente perde os filhos então vamos demorar aí se alguém já perdeu os filhos também não precisa sabe não tem como voltar atrás ora jejua clama o senhor e deu um bom exemplo o filho tem família que fala eu preciso ficar aqui porque os meus filhos não querem ir e aqui eu sou uma influência para eles eu fico a influência para eles é quando ele perceber que você está fazendo a vontade de Deus a qualquer custo isso vai ser uma influência positiva para o seu filho os que obedecem a esta advertência o que é a advertência a advertência de sair essa advertência aqui sai do meio deles e apartai a continuação do texto os que obedecem a esta advertência enquanto ela não refúgio irmãos nós vamos logo já estamos precisando de um refúgio mas logo nós vamos precisar de um refúgio mais seguro esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar a sua família o que está escrito aí não é associação não fica esperando a associação o pastor da sua igreja fazer uma campanha juntar um povo não aqui está bem claro cada homem esteja bem desperto por si mesmo é uma ordem individual Deus não deu essa ordem para a igreja para a liderança da igreja não deu essa ordem para os pastores organizar a saída dos membros da igreja como coletividade não ele deu essa ordem para cada homem esteja bem desperto por si mesmo então curte salvar quem? sua família e a promessa quem obedece vai encontrar um refúgio amém? ah mas aí tem um problema agora e as cidades como elas serão evangelizadas? se todo mundo for para o campo nossa essa pergunta eu escutei tantas vezes tantas vezes tantas vezes que cada vez que eu escuto também me arrepia como serão evangelizadas as cidades? eu quero fazer uma pergunta e gostaria de ouvir a resposta como é que nós evangelizamos os presídios vamos visitá-los e levar a mensagem voltamos para casa muito obrigado faz o mesmo com as cidades você já viu alguém que decidiu ir preso para evangelizar os presidiários? não não precisa teve um caso na bíblia o caso de Paulo que foi açoitado para falar com o carcereiro um caso específico se Deus quer que você seja uma exceção ele vai te conduzir para isso mas a regra geral se não tem uma revelação especial de Deus a regra geral é morar no campo evangelizar a cidade igual a gente faz com o presídio a gente vai lá evangeliza e volta porque eu tenho que morar lá? e outra se você está morando na cidade faça uma pergunta sincera faça uma pergunta e responda sinceramente você está morando lá para evangelizar as pessoas ou porque você tem um emprego tem sua casa tem a sua vida foi formada ali você está entrelaçado com as coisas da cidade qual é a razão de você estar lá? é para evangelizar? essa é a razão ou não? mesmo que fosse está errado evangelizar tem essa orientação aqui as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados o mensageiro de Deus o mensageiro de Deus abre aspas ele mais escreveu o que o anjo falou não serão advertidas as cidades sim não por morar nelas o povo de Deus mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobreviver a terra qual é a parte difícil desse texto de entender? onde está a dificuldade? está difícil para a gente entender como vão ser advertidas as cidades? Deus está dizendo dessa forma ou a gente crê ou a gente não crê se nós não crermos no que o Senhor falou através da sua mensageira nós vamos ser enganados não foi isso que nós lemos no início? todos os que creem que o Senhor falou através da irmã White e lhe deu uma mensagem estarão livres dos muitos enganos dos últimos dias que surgirão nos últimos dias o engano do último dia um dos enganos é esse tem que morar na cidade eu não tenho receio de falar que eu engano eu não estou ofendendo ninguém estou dizendo que a pessoa que prega isso é isso ou aquilo ela pode ser uma vítima da falta de conhecimento ela pode até pregar sinceramente eu não estou julgando as pessoas pregam mas é errada pode ser que Deus peça alguma exceção? pode ele pediu para Oséias casar com a prostituta ele pediu para Abraão matar o filho ele pediu para Isaías pregar nu são coisas que são exceções agora se Deus não apareceu para você em sonho ou visão ou de uma forma muito inequívoca falando que você foi o escolhido para ficar na cidade não se inclua não se eleja a exceção a gente não pode se auto eleger a exceção eu sou a exceção que Deus quer não para nós vale a regra geral então vamos seguir a ordem de Deus irmãos só tem segurança só encontra refúgio quem seguir a ordem de Deus olha Deus não falou para entrar na arca tem tantos exemplos tantos exemplos Deus não falou para entrar na arca e aqueles que não entraram adiantou orar depois clamar não adiantou onde estavam os parentes de Noé nem estou falando do mundão estou falando das pessoas da igreja da época a igreja viventista do sétimo dia da época a família de Noé e os irmãos de Noé os primos os cunhados os tios eles estavam vocês sabiam que quem mais atrapalhou a obra de Noé foram os os da fé foram os que fizeram mais oposição a Noé foram os próprios os irmãos de fé esses foram o maior empecilho para Noé e depois que começou a chover você acha que eles fizeram o que? com certeza clamaram a Deus bateram para Noé abrir a porta e pediram e clamaram não tem jeito irmãos temos a experiência Deus deu um tempo de graça Deus deu oportunidade cento e vinte anos pregando os animais entrando na arca tudo de fila de par em par já era para para abrir os olhos daquele povo acharam explicação não sei e hoje não temos animais entrando na arca essa história do covid aí cidades fechando proibição de entrar ali proibição de abrir igreja irmãos os animais estão entrando na arca estão mostrando que não dá mais para ficar na cidade nós não podemos fechar os nossos olhos a esses sinais Deus ele é amoroso compassivo longânimo mas tem um limite ele fechou a porta da arca mandou o anjo fechar a porta da arca e vai chegar o momento que nós não vamos mais poder sair da cidade querendo ou não não vai sair eu fui na época do tempo atrás eu me exposto de uma consulta médica em Andradas chegamos na entrada da cidade não podia entrar só entrava morador para conseguir entrar precisei pegar uma declaração da médica que ela estava indo para uma consulta mas se eu não tivesse isso não entraria em Andradas uma cidadezinha pequena não entra nós estamos achando que no decreto dominical a gente vai conseguir mudar que ilusão irmãos que ilusão nós vamos falar sobre isso em outro momento que o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto